Música Leva-me ao lugar, Deus Sozinho contigo quero estar Quero Tua presença Ouço Tua voz a me chamar Eis-me aqui, anseio Te abraçar Nada vai tomar o Teu lugar Espírito Santo, vem sobre mim Eu quero mais e mais de Ti Enchi-me mais uma vez com Teu poder Sempre clamarei por mais e mais de Ti Música Eu quero mais e mais de Ti Tomar o Teu lugar Espírito Santo, vem sobre mim Eu quero mais e mais de Ti E se me mais uma vez com Teu poder Sempre clamarei por mais e mais de Ti E se me mais uma vez com Teu poder Sempre clamarei por mais e mais de Ti Eu quero mais e mais de Ti Eu quero mais e mais de Ti Eu quero mais e mais de Ti